Olá, seja muito bem-vindo ao resumo da 22ª sessão ordinária do ano, que aconteceu no dia 25 de agosto, numa quarta-feira, no plenário da Câmara de Jacareí. Antes do início da sessão, tivemos uma solenidade com o intuito de homenagear profissionais da Educação Física, com o Prêmio de Educador Destaque do Ano. Oito educadores foram indicados por diversas associações ligadas ao esporte e receberam a congratulação legislativa. Mediante sorteio, o professor de Educação Física, Tomás Matheus Tito Ferreira, discursou em plenário. Ter os colegas aqui também, juntos, eu conheço poucos, eu sou de Jacareí, mas formei fora, então, da área, eu conheço poucas pessoas ainda, mas é muito legal ver os trabalhos que estão sendo homenageados, fico muito feliz e agradecido. Antes da apreciação dos projetos legislativos, tivemos também a participação do presidente da Associação dos Moradores do Jardim Pitoresco, senhor Gilson Ferreira do Nascimento, que discursou sobre o tema Contribuição para o Crescimento e Desenvolvimento de Jacareí junto ao Legislativo. Bom, agora vamos conferir o número de trabalhos legislativos protocolados. Foram registrados 180 indicações, 27 moções, 12 requerimentos e 6 pedidos de informações. Na parte da ordem do dia, tivemos 3 proposituras protocoladas. Pois bem, passando a falar sobre os trabalhos apreciados, a Câmara aprovou a segunda discussão do projeto de lei do prefeito Isaia Santana, que remaneja o destino de verbas impositivas de alguns vereadores. Você pode saber mais detalhes sobre a destinação das verbas no site da Prefeitura Municipal, acessando a aba Trabalhos Legislativos. Em seguida, o segundo projeto discutido em plenário, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua, pretende instituir no calendário municipal o desafio 4x4. A competição esportiva seria realizada no mês de novembro, sendo promovida pela associação Jeep Club Tração na Trilha. Após votação, o projeto também foi aprovado em plenário. E finalizando os projetos pautados na ordem do dia, teríamos a discussão do projeto de lei que proibia o plantio de árvores de médio e grande porte próximas a imóveis, calçadas e próximas à rede elétrica. A retirada aconteceu a pedido dos vereadores Edgar Sasaki e Abner de Madureira. O projeto poderá retornar ao plenário nas próximas sessões. E este foi o resumo da 22ª sessão ordinária do ano. E esperamos que você tenha gostado. Continue acompanhando o trabalho legislativo. TV Câmara Jacareí, a TV Pública da Cidade. A TV Pública da Cidade.